Então, quarta-feira, dia 24 de julho, tô aqui né, a madrugada toda, agora tô com uma vaquinha cuidando dela, tô com mais de 50 filhotes, tô com todos os meus cachorros aqui e chegou uma pessoa aqui, como sempre vem né, chegou mais uma pessoa aqui, veio uma moça aqui com os filhos dela no carro, tudo e uma cadela que não foi castrada, que teve oito filhotinhos e infelizmente ela não tá podendo ficar, não tá podendo cuidar, os vizinhos tão reclamando e acabou trazendo aqui pra mim, só que dessa vez infelizmente eu vou ter que dizer não, voluntários já não tão mais vindo aqui, tão desistindo de mim, tão desistindo de me ajudar e isso daqui ó, é da Pinheira, município de Palhoça e ninguém tem o que fazer, eu vou mandar embora tá, infelizmente ela tem criança pequena, tudo, tem os problemas dela, mas eu também tenho meus problemas aqui e infelizmente eu não tenho como acolher eles, vou dar remédio de vermes aqui, vou dar uma ração pra ela, vou tentar uma vacina e quem tiver vendo aí, quem quiser fazer um lar temporário ó, ela não tem cercado no terreno dela, tá, então os cachorros estão indo pra rua, vão ser atropelados, mas infelizmente eu não tenho mais o que fazer, aqui ó, filhotinhos por favor, quem tiver, puder dar tempo horário, por favor avise, obrigado.